Para cá, para o meu mano Augusto vai ficar no toque dessa, certo? Pedro, Trik e Jorginho! Aí tropinha, antes da gente começar, chega mais, chega mais, junta, 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 cola para cá, aqui nesse lado aqui, ó, esse lado aqui tá massa, esse outro lado tem que melhorar. Pode pôr lá, o bagulho é um rap, quem começa? Quem começa? Então vai, paizão, 35 minutos. Então pode passar, vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem, muito legal, só que eu trago rima que com certeza não é artificial, geral aqui tá vendo, boa tarde pra geral, uma pena que eles estão bem, hoje você passa mal, teu 30 segundos, com certeza é avalanche, é 30 segundos, 2 MC somente a chance, então pra você, garanto que não vai passar, porque a minha rima é igual bala, descarregar, e vai ser no seu peito, se quiser vai ser na cara, pois você não entende que aqui você é demente, sua rima nunca me surpreende, preferi atirar com uma caneta, não atingi a cara e sim a mente, fechou irmão, por isso mesmo a balação, colando aqui na leste eu tô cumprindo minha missão, e a minha visão agora é diferente, é exterminar todos os bosta que passaram na minha frente. Eu sou um bosta, mas sou um adubo pro teu solo, todo mundo de minhas costas nessa base eu te degolo, você falou até de net, não se esqueça, e essa caneta não vende na internet, mas a mesma que crava uma bala na tua cabeça, você quer falar tantas paradas, que eu sou um bosta e eu não entendi foi nada, você deu boa tarde pra rapaziada, pra você é boa noite que eu te cubro de porrada, é sempre assim, sempre que eu te mato, você é ruim, MC é unimato, sabe por que eu vou além, você quer me dar soco, então toma punch que você é unipotman, você entendeu que a base volta, se é muito fraco o meu parceiro na base eu trouxe revolta, o que é isso? Lembrando de botar sempre o conceito, barulho pro Jorgin, barulho pro Pedro Trinque, e aí confundiu, mais uma vez pra afirmar, barulho pro Jorgin, barulho pra quem gostou da cima de Pedro Trinque, barulho, mão direita, esquerda, prótese ou cotoco, pra quem gostou das rimas de Jorgin, pode levantar, mão direita, esquerda, prótese ou cotoco, pra quem gostou das rimas de Pedro Trinque, pode levantar, 16, Pedro Trinque, 1 a 0, 7, marcha não fiado, ele vai e volta, aquele jeito, aquele jeito, batalha boa, grita o que? sangue! E aí desse jeito, eu vou quebrando esse babaca, máximo respeito, tua pupila hoje dilata, sabe porquê Pedro Trinque trouxe teu fim? Que pra mente de madeira, minha palavra é de cupim, simples assim, assim que já começa, se é ruim, minha bala já tá travessa, cê tem que entender, a bala é de conteúdo, não a bala que é aquele do estado que usa pressa, cê entendeu? A pele preta sempre achada, e tua morte vai ser morrida e bem matada, não entende nada, eu vou te dizer, que é sempre, sempre ficar esquivado, playboy que tem a pele igual você, legal, essa é a decência, então percebi que se tua tua vivência, vem mais do que a pele, e eu tô na subida, quem dera não acertasse pele, quem dera não acertasse vidas, e teu irmão, cê sabe que é isso que dernisse, por isso mesmo sabe que minha rima já diria, mente de madeira, ele vence até cupim, eu venho aqui meu mano, mente de madeira, pra mim vai ser moradia, e teu irmão, você tá me entendendo, como que eu tô na estadia, por isso que já dizima, Onipatime, ele é o homem de uma band, você tromba o cara que não tem um foi, se uma rima, é o suficiente pra vir quebrar tudo, suficiente pra te transformar em adubo, então cê não entende nesse verso improvisado, eu rimo pra gente não ser alvo do estado, o alvo do estado, sinceramente isso é treta, pra eles tão maquinado, me maquinei de papel e caneta, uuuuuh, vencerou, 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 então vamos lá, barulho pra cima de Pedro Trinque, barulho pra cima de Jorgin, é o terceiro, parou em Paraíba, por favor, eu lembrei sobre o nosso primeiro round, então não me hesite, pois você sabe nesse verso que eu me aplico, peguei a caneta, pra você já foi treta, porque a marca é Bic, escrevendo letra que ela me deixa rico, trinta segundos eu tenho pra fazer isso, poucos segundos pra poder mudar de vida, pois eu entendo que a gente tá encontrado, mas eu quero encontrar em poucos segundos minha porta de saída, rimar minutos e horas aprimoras, tenho segundos, tô correndo contra o tempo, mas eu sei que o tempo tá ao meu favor, porque crono sempre gira em torno do meu pensamento, e eu te quebro fazendo cronologias, e cê não entende nesse verso agora eu somo, eu tô estourando em todas essas cronologias, mas com a minha arma que berra eu tô estrolando como somos, gostei da sua fala, mas agora é o menor de quebrada, respeito e cala a boca que é minha vez, você tem uns trinta segundos pra fazer o que cê fez, mas pra ele igual a minha morre a cada vinte e três, se é que cê entende meu parceiro, simples assim, sou mais roeiro, mais louqueiro, cê passa a mão na cara, pensando que é isso, mas essa é a verdade, Pedro Tri que escancar o compromisso, isso tem que ser falado, pra todo mundo escutar, vida negra em prót e eu vim pra te matar, por isso que eu falo, pode crer, até de manhã, morre a cada vinte e três segundos, e eu enterro um racista tipo o Marco Giordano, é isso, é barulho pra esse rádio, senhores, barulho de verdade, barulho pra esse rádio família, oi, nossa, mas que o bagulho é só, foda irmão, mais aí, 30 segundos, é isso né mano, a capela testa os MC mesmo, mas aí, barulho pra quem gostou das irmãs de Jorge, oi, barulho pra quem gostou das irmãs de Pedro Tri que, oi, você está meio morçado né, vamos pedir de novo pra afirmar, só com vontade, com vontade, com aquele tiro aqui ó, isso aí ó, direto do diafragma, faz aquela forcinha, tá ligado, exatamente, barulho pra quem gostou das irmãs de Jorge, oi, barulho pra quem gostou das irmãs de Pedro Tri que, oi, parabéns, Pedro Tri que, passa pra próxima fase, mas barulho é pro Jorge, certo, oi, é fácil vir aqui da cara a tapa, o bagulho é louco, é sério, oi, del, estamos em qual, tchau,